Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom de desconto para Nike atualizado. Vou deixar o link dessa lista de cupom aqui na descrição do vídeo, está o link e o link também está aqui abaixo no link do comentário fixado. Então quando você clicar no link da descrição ou no link do comentário fixado, você terá acesso à lista de cupom de desconto Nike atualizado. Todos os meses essa lista de cupom é atualizada. Tá galera? E eu estou pessoal aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Nike. Então por conta dessa parceria você sempre consegue acessar a oferta, a cupom atualizado. A minha recomendação é que você assista a este vídeo até o final, tá? Porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto, de lojas bônus, vou te passar mais algumas dicas bem legais, ok? Então nessa lista de cupom Nike, no momento tem disponível uma oferta aqui galera de até 71% de desconto nos produtos selecionados. Tem cupom de 20% na seleção do Dia dos Pais e outras duas promoções aqui em Nike e Jordan, tá? Então nas ofertas você já ganha um desconto aplicado ao produto em relação ao preço original, é uma oferta. Então no cupom já funciona da seguinte maneira, você cola o cupom no carrinho para ganhar o desconto, né? Então vou testar aqui o cupom com vocês, tá? Então para pegar o teu cupom você clica em ver cupom, ao clicar em ver cupom o cupom 99 já te dá acesso. Ao teu cupom de desconto e já copia o teu cupom no automático. A única coisa que você vai ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, você é redirecionado para o site oficial da Nike com o teu cupom de desconto Nike copiado no automático. Então você escolhe aqui um produto que você quer comprar. Eu coloquei no meu carrinho aqui, ó, esse tênis. É nesse tênis que eu vou aplicar o cupom Nike, tá? Tá aqui, galera. Esse tênis Nike tá custando R$279, tá? Coloquei aqui no meu carrinho. Olha, R$279, tá? Então vem agora aqui, ó, na opção de cupom de desconto. Aqui você clica, galera, com o botão direito do mouse e clica em colar. Se você está pelo celular, segura o dedo na opção do cupom e clica em colar. Colou o cupom, dá um aplicar para ganhar o teu desconto do cupom. Então vamos ver o preço mudando. De R$279,99, se eu aplicar o cupom, cupom aplicado, ficou R$223,99, tá? Então deu um desconto bem legal no nosso cupom da Nike, cupom Nike atualizado, tá bom, galera? Lembrando que pode ser que quando você acessar o link da descrição do vídeo ou o link do comentário fixado já vai ter chegado um novo cupom de desconto Nike aqui nessa lista, tá? Porque essa lista está sempre sendo atualizado com cupom Nike, com oferta Nike, com promoção, certo? E eu vou deixar, pessoal, para vocês também, aqui abaixo, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então o cupom 99 é esse site de cupom de desconto e eles têm grupos no WhatsApp e no Telegram. E você pode, pessoal, entrar nesses grupos pelo link da descrição. Então quando você entrar nos grupos, você tem acesso diariamente de segunda a sexta-feira aos melhores cupons e desconto da internet, tanto para Nike como também para outras lojas da internet, tá? Hoje o cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet, tá? Então você economiza em muitas outras lojas além da Nike. E eu vou deixar também, galera, aqui abaixo no link do comentário fixado, cupom de desconto de lojas bônus para você, tá? Para você economizar em outras lojas, conseguir cupom, oferta também. Então a primeira loja bônus é a Adidas. Cupom 99 tem parceria com Adidas também, tá? Então você compra todo mês, todos os meses na Adidas aqui, mais barato, com cupom, com oferta. Segunda loja bônus é a Netshoes. Cupom 99 também é parceiro da Netshoes, um monte de oferta para você resgatar. Terceira loja bônus é a Centauro. Cupom 99 tem parceria com a Centauro. Também tem cupom, tem oferta para você resgatar. E quarta e última loja bônus é a Mizuno. Cupom 99 também é parceiro da Mizuno. Você consegue cupom e oferta bem bacana, tá, galera? Então esses são os cupons, ofertas, bônus. Então todos os links que você está procurando. De agora eu te mostrei, cupom bônus, do comentário fixado. Lista de cupom de desconto Nike na descrição do vídeo. E grupos do WhatsApp, Telegram também na descrição. Ok, galera? Então basicamente esse aqui é o vídeo. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida sobre o vídeo, comenta aqui abaixo. Estarei te respondendo na medida do possível. Até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!